Eu sou o Golden Rex e estou no The Easley, vamos ver. Bom, basicamente, agora em vez de a gente domar dinossauros, a gente é o dinossauro. E vamos tentar sobreviver mano, é meu segundo dia jogando joguinho, ainda estou pegando a manha, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue ficar adulto, porque para mim está bem difícil isso viu cara, sempre algum bicho me mata, eu morro de fome, é complicado, mas vamos tentar, vamos tentar, mano eu estou escutando alguém gritando cara, será que é nosso amiguinho? Não. Bom, não sei, vamos para a água cara, vamos para a água, vamos ver se a gente vai tomar água e caça alguma coisa, tem uma água bem ali ó, vamos lá, vamos lá, vamos seguir caminhada. Mano, estou vendo a paisagem né cara, vamos andando, é bem complicado para mim, eu sou o iniciante nesse jogo, espero conseguir prosperar. Prosperar? É, prosperar. bom, estamos aqui com o nosso Golden Rex mano, que o grafo desse jogo aqui é absurdo mano, olha, que coisa linda. Mas vamos caminhar cara, minha fome ali já está descendo, eu não estou escutando nenhum, nem eu estou indo por aqui não. Ainda somos um Rex juvenil, mas vamos tentar caçar alguma coisa né, se nós achar, porque para mim dá bem difícil cara, mas vamos lá, vamos lá. Rapaziada, chegamos aqui na água, não tem nada aqui ó, ai é um sapo. Vamos tomar água aqui né cara, vamos deixar cheio, sempre olhando, opa, sempre olhando, porque, deixa só para as sueiros. Cara, eu preciso comer mano. Estou cheio de fome. Já foi, deixa ver se está cheio, tá. Eu preciso caçar alguma coisa cara. Vamos dar um grito aqui. Estou com fome. Estou com fome. Eu preciso de comer. Estou com fome cara. Vamos andar por aí então. Eita. Vai chover. Vai chover. É. Estou gostado, estou escutando alguma coisa. Deixa eu ver se eu sinto algum cheiro. Oh, olha ali, olha ali O que é aquilo ali? Será que a gente consegue caçar ele? Acho que ele não vai a gente não Matei! Aí! Agora a gente pode comer Ih, rua Nem sei que bicho que era esse, mano Mas também ali Caralho, você tá com fome, meu irmão Tô com fome Uma mordida acabou com Um bicho E eu acho que eu não tô num bom lugar Acho que eu não, não acho não, eu tenho certeza Eu tô no fim do mundo, cara Vixi, vambora Será que a gente consegue escalar essa montanha? Isso aí, vamos lá, vamos continuar Agora já Vamos sobreviver mais um pouquinho que achamos essa Esse bicho Não sei que bicho que é Vamos lá, vamos lá Vamos tentar Sair daqui Rapaziada Tem um carno gritando aqui, mano O carno eu conheço O carno eu conheço o barulho Ele tá pra cá, ó Só que se for um filhote dá pra ele Opa Tem mais alguma coisa pra lá Não sei Acho que isso aí é um avala Vamos seguir, vamos pro lado do carro Se a gente consegue Comer alguma coisa Nossa, mano, mas tá muito perto Esse aqui de trás Vamos chegar pra cá Vamos ver Já estou com fome E eu preciso comer alguma coisa Cadê o miserável que tava gritando Onde você está? Grita, grita de novo Só pra me ver um negócio Deitar aqui, descansar Parou de gritar, miserável Ah, só porque eu vim pra cá Tem alguma coisa aqui, cara Tem alguma coisa aqui, mano Dá uma pata ali Ó, meigam, meigam, meigam Come ele Mata, mata, mata Caralho, é difícil Morreu, morreu, morreu Ah, eu tenho uma com vida Bora comer ele Eita, tem algum bicho Vamos comer, vamos comer A gente tem que tomar água também Mexer aqui Tem alguém aqui Vamos sentar aqui Vamos esperar ficar de dia Porque de noite tá Verdade Deixa eu ver onde é que tem água A gente precisa tomar água e a gente volta pra cá A gente não pode perder essa carcaça A gente não pode perder essa carcaça Vamos tomar água aqui E vamos tentar voltar pra cá Tá bem escuro ainda Vamos lá Ficar esperto aqui Tomar mais Vamos ver se encheu tudo Mais uma golada Vamos embora Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar que é perigoso Ai, tô escutando Tá com um bicho aqui, cara Tá com um bicho aqui, cara Vamos embora Vamos voltar pra nossa carcaça Melhor do que a gente ficar ali E se a gente encontra ela agora E se a gente encontra ela agora, né, cara Vai ser difícil A noite aqui é sinistra, mano Ó, tô escutando mais alguma... É, cara, acho que a gente não vai encontrar essa carcaça normalmente não Dois mil anos depois Rapaziada, depois de muito, muito procurar, mano Consegui achar nossa carcaça Porra, foi difícil, mano Vamos comer Tem muito dinheiro aqui perto, cara Tô com medo Acho que tem alguém aqui Não sei Vamos continuar com ela E acabou Vamos ver se a gente conseguiu encher tudo Encheu Vamos Vamos esconder aqui agora Até ficar de dia A noite demora bastante, cara Ainda são quatro horas Tá quase amanhecendo, pelo menos Então, vamos esperar amanhecer E a gente Vai atrás de outra aventura Bom, rapaziada Ficou de dia Vamos comer esse resto aqui de carcaça Nós já temos que beber água também Acho que tá meio podre, cara Tá indo Tem várias, né Vamos deixar esse aí Vamos lá tomar água Só ir reto aqui Vamos lá, então Tá pouco Dá pra gente crescer Vamos tomar uma água agora E ver se a gente caça outro bicho Vamos tomar água aqui Se tiver algum bicho aqui, cara Vamos caçar ele Vamos caçar ele primeiro Garantir nosso jantar, né, cara? Onde ele foi? Cadê, cadê, cadê? Onde foi? Ah, mas eu vou te caçar Onde ele foi? Onde ele foi? As patas Meu Deus Eu ia te pegar MeIO Vou te pegar Onde ela foi? Eu vou te pegar Vem cá Vou te comer, hein? Perdi 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 ele de vista Miserável? Fulle Mas deixa aí, vamos tomar nossa água. É muito pequeno, cara. É difícil achar aí no meio dessa mata. Vamos só tomar nossa água aqui mesmo. Vamos tomar nossa aguinha aqui. Vamos lá. Vou ficar esperto aqui, cara. Vamos ver aqueles dois bichos lá, vocês lembram, né? Nem sei o que era aquilo. Mas vamos ficar esperto. Se fosse eu conseguiria matar. Vamos subir aqui agora. Ali, olha. Olha, é outro Rex? É outro Rex? É outro Rex? Esse é um Rex, mano? Olha, tá me comendo. Então ele é? Meu Deus! Isso é um Rex ou não? Porra. A gente é amigo, cara. Olha, me ameaçou, mano. Que isso, a gente é amigo. Isso é preconceito, mano. Porque eu sou de ouro. Vamos sair daqui, mano. A gente tá sangrando. Vamos tentar esconder aqui no meio das árvores. Era dois Rex, então, galera. Que a gente tinha atacado daquela vez. Vamos esconder aqui que o sangramento mata. Tem que ficar esperto pra... Eles vão... Pegar a gente. Toma 80% já. Vamos segurar aqui primeiro. E a gente... As viadas, eles me acharam. Vai me matar, mano. Amizade, amizade. Ah, mano. Caraca. Já era, já era. Já era, pô. Felizmente. Preçoeiros. Vocês são preçoeiros, cara. Felizmente, vamos morrer. Não sigo nem ficar adulto. Ah, mano. É foda. Ah, rapaziada. Então é isso. Felizmente, morremos. Mas... A próxima vez, a gente consegue ir mais longe. É isso, então. Valeu. Tamo junto. É nóis. Amém.